Música 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 O que é isso? Não. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Meu son vai para o Bateman Eu era suposte de ir lá Vai ter um pouco de anos e eu vou ir para o Nelson Sim, eu estou animado por isso Meu son vai dizer que eu quero ir para o M&M Robinson Eu quero ir para o Nelson Não vai se! Eu acho que você está fazendo muito descanso Eu mostro meu gardil Eu sei que você está fazendo muito bem Eu estava sempre, eu estou buildings Eu estava usandoiern небos Everybody, everybody, what's my name? Everybody, 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 what's my name? Everybody, 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 what's my name? E aí é só esse aqui, aqui Aqui? Sim É O que é especial? Sim, aqui é bom Obrigada Ok, tchau 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 Você também Tchau 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 Tchau